E pega o negativo para o outro alto-falante. Essa é a ligação. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos responder uma pergunta aí de um inscrito, né? Ele, quando eu faço lives, o pessoal pergunta. E, às vezes, eu salvo ali o comentário para fazer vídeos, né? Então, se você vê uma live por aí do Hylian Song, então, entre na live que eu sempre estou respondendo o pessoal. E também pego, né? Tem live que não dá para fazer o vídeo, né? E, às vezes, eu pego o comentário e faço esse vídeo. Então, ele perguntou como é que eu ligo dois alto-falantes aí no modo de 400ms a dois canais. Quer dizer, a quatro canais, né? Esse vídeo vai ser completo aí para você que está em dúvida se dá certo ligar e qual a potência você ligar no amplificador, né? Ele falou que estaramos aqui, de 400ms. Aqui está o trio, né? Estou vendo aqui que está o trio, mas é o TS-400, né? O TS-400. Então, vamos lá para esse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo aí. Se você gosta de dica de seu automotivo, está no canal certo. Aqui, todo dia, tem no mínimo dois vídeos aí para a gente ensinar as pessoas, né? Só lembra que eu não sou professor, não, viu? Eu só sou curioso. Então, vamos lá. Esse conteúdo top. Vá dando o seu like e vamos lá. Bem, a gente está aqui. O TS-400, né? Como é que faz a ligação? Vocês já sabem que aqui é o fio positivo, né? Que você liga o fio positivo. Aqui é o remote, né? Esse remote que você liga no seu pairing, né? Ou você só ligar o remo, né? Botar uma chave tic-tac aqui no positivo e o remote, né? Ele aciona seu modo, né? Mas pode pegar aquele fio azul do seu pairing, né? E ligar aqui no fio remote que ele vai acionar. E esse aqui está o fio negativo, né? Você liga aqui nesse menos aqui, né? Aqui é muito fácil, né? Você pode ligar em uma bateria, ou ligar na fonte, ou no barramento. Está tudo certo. Mas como é que liga dois alto-falantes, né? Eu não sei qual alto-falante ele falou, né? Acho que no comentário ele não fala qual alto-falante ele vai usar. Mas é bom que nesse vídeo eu esclareço muita coisa. Só lembrando, gente, que para ligar dois alto-falantes, né? Um exemplo, se os dois alto-falantes, um alto-falante for quatro ohmos. Por exemplo, se o alto-falante for quatro ohmos, né? Com certeza é quatro ohmos. Então é o seguinte. Esse amplificador, gente, você ligando aqui em bridge, né? Tem que ser em bridge para dar os quatro ohmos. Você vai ter que ligar essas duas, os dois terminais. Positivo e negativo aqui, arrodinhando aqui. Se você for usar os quatro canais, aí você tem que ligar individual. Mas, para o vídeo aqui em Twitter, como liga dois alto-falantes, você vai ter que ligar essas duas saídas aqui, desse jeito aqui, né? Vamos até fazer um jeito aqui. Você vai ligar o positivo do seu alto-falante e você vai ligar o negativo no alto-falante. Vai ser desse jeito aqui que você vai aproveitar os quatro ohmos, né? Que esse alto-fone vai dar quatro ohmos. Aí ele pega o positivo para o alto-falante e pega o negativo para o outro alto-falante. Essa é a ligação. O jeito bem simples aqui, viu? Essa ligação para você usar nesses quatro alto-falantes. Esse modo vai mandar 200 ms para cada alto-falante a quatro ohmos. Caso acerta a impedância, né? Se o alto-falante for quatro ohmos. Aí você me diz qual o alto-falante deve ligar. Cara, até 200 ms o alto-falante toca, acho que toca de boa, né? Um exemplo, cada alto-falante ser 200 ms que o modo manda 200 ms. Fica de boa, né? O bom era se cada alto-falante fosse 150 ms, né? 150 ms, sobrava ali 50 ms e ficava de boa. Para você que tem alto-falante maior, um exemplo, um alto-falante de 500 ms, aconselho um modo bem maior para esses dois caras, né? Um exemplo, se você for ligar dois alto-falantes de Bravox ou Pyram de 500, já aconselho no mínimo um módulo aí de 1200 a 2 ohmos, né? Se os alto-falantes for de 4 ohmos, né? Tem que ver também a questão da bobina dupla, como é que funciona esse negócio. Tem até vídeos aqui no canal falando sobre bobina dupla, né? 4 mais 4, 2 mais 2, como é que você faz a ligação. Então, gente, nesse modo, né? Respondendo a pergunta do nosso amigo aí, ele tem um modo de 400 ms. Aconselho, o suado-falante for de 200 até 150, fica de boa. Pode ser até maior a potência, né? Mas não tanto maior, porque ele só entrega 200 ms a 4 ohmos, né? Mas a ligação é desse jeito aqui que eu mostrei para vocês. Viu? Muito simples. E já aqui, como é que faz? Para aproveitar, né? 100%, para um som estéreo, né? Que eu já testei isso e vi, você tem que botar um cabo Y, né? Compre um cabo Y, né? 2, nas duas pontas aqui, é o macho, né? E nessa ponta aqui, fica a fêmea, né? Eu vou até botar aqui na tela aqui para vocês. E esse cabo aqui, gente, que as duas pontas você vai botar nesses dois conectores aqui. Essas duas pontas macho aqui. E essa fêmea, você vai comprar outro cabo, né? Cabo SA, para botar ali na sua placa MP3 ou no seu Pyram, né? Que é essa ponta aqui, a fêmea, né? E esse cabo aqui. Você vai ter que precisar dessas duas coisas. Pega esse cabo Y aqui, bota aqui nesses dois conectores, né? O macho aqui. E essa outra ponta, você bota os dois conectores na ponta fêmea, que é essa aqui. Viu? Mais ou menos assim. Para o grave, gente, para você acionar só as frequências baixas, né? Como é o grave, você tem que deixar nessa chave aqui, LPF, né? Você tem que mudar para LPF, que é essa chave aqui, viu? Deixa no LPF. Também, se você quiser um pouco de médio ali na voz, você pode deixar full, né? No seu grave aqui, né? Você pode deixar a função full aqui bem no meio. Aqui, se você quiser um pouco do médio. Esse LPF, quer dizer, ele é mais para quem quer o sub mesmo, o subwoofer, né? Chamando. Mas se você usar um woofer, você pode deixar nesse full, viu, gente? Esse level aqui, geralmente, eu deixo na metade, né? O volume na metade ali do level vai ficar de boa, viu? Pois é, gente. Aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui, você tipo conecta aqui, esses dois. E aqui, você vai ligar uma saída aqui do seu cabo aqui, de um lado. E você bota outro cabo do outro lado aqui e vai ligar nessa segunda via aqui, né? Mais ou menos desse jeito aqui. Eu estou bem assistindo, mostrando para vocês aí como é que faz. Eu ligo desse jeito, viu? Tem muita gente que liga assim, né? Pega esses dois conectores, o outro conectores aqui, preto aqui. Bota nessa segunda via aqui no branco, né? Eu boto do outro jeito, né? Que esse cabo vem para cá, né? E esse outro vem para cá. É o jeito que eu faço. A ligação é o que eu faço, né? Tem muita gente que já faz ao contrário. Pega esse conector vermelho aqui e bota desse outro aqui, né? Um exemplo desse aqui. Em vez de eu botar aqui, eu vou botar ele no outro via aqui, né? Dizem também que dá certo. Eu faço do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês aqui. Obrigado, nosso amigo aí que deu a sugestão para fazer esse vídeo aqui, viu? Espero ter ajudado. Se você não entendeu nada ou se você tiver outro tema aí de seu automotivo, deixe seu comentário. Eu sou o Raylação e agradeço demais por você estar vendo esse vídeo. A intenção da gente é sempre ajudar. E até a próxima, hein? E aí